Pra gente começar essa festa, pessoal, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, dona Rita, a senhora está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas para os filhos Zé e Zé! Palmas pro Valdi, pro Júlio, pra Ed de Calana! Palmas pras horas pro Gênesis e pro Zé! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Dona Rita, antes de começar essa homenagem pra senhora, eu vou te falar uma coisinha de verdade, de coração e ao que eu acredito. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, dona Rita, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro, e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Mas uma coisa, dona Rita, é fato! Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Uma mulher que olha esse tipo de homenagem e faz desdém, a senhora pode ter certeza absoluta. Ela jamais vai despertar tanto amor em alguém a ponto de saber o que é receber uma loucura de amor. Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor, dona Rita, e pensam que é mico, eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor, é a forma como as pessoas na homenagem vão entregar esse presente pra senhora. Porque existem filhos que têm vergonha de dizer eu te amo pra mãe. Existem filhos que só dão valor à mãe quando ela não está mais do lado. A senhora tem o privilégio de ter filhos que têm um amor incondicional pela senhora. A senhora tem o privilégio de ter genros e noras que olham pra senhora como uma mãe. E isso é um privilégio. Feliz aquele que pode olhar pra sua família e ter orgulho dela. É literalmente isso que a gente está vendo agora. Esse tipo de homenagem, uma mulher pra recebê-la tem que ser muito amada, especial e diferenciada. Eu sempre costumo dizer, dona Rita, que mico é não ter ninguém pra amar. Mico é relacionamento falido. Mico é você fazer uma festa e ninguém aparecer pra cantar parabéns. Ou às vezes você ter 5 mil amigos no Facebook e não tem um pra contar um segredo. A senhora tem o privilégio de conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns por 80 anos extremamente bem vividos. E principalmente por ser uma referência de mulher pra sua família. Pode bater palma que ela merece e merece mesmo, galera. Eu vou começar essa homenagem pra senhora com uma mensagem. Uma mensagem que mostra exatamente tudo o que a senhora significa e representa pra toda a sua família. Recebo com muito carinho, minha amiga, porque tudo isso é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas pra nossa amenação. Agora, pessoal, todo mundo com as mãos pra cima. E quem souber, solta a voz e canta bem alto pela nossa amenação. Balançando os braços pra ficar bonito, galera. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, família. Eu tenho tempo pra lhe falar Solta a voz Mas com palavras Não sei dizer Tá lindo Como é grande O meu amor Balançando os braços pra ficar bonito. Solta a voz aí, galera. E não há nada Pra acompanhar Quero ouvir vocês. Para poder Me explicar Só vocês bem alto Como é grande O meu amor O meu amor Uma salva de palmas Pra nossa amenação. A nossa amenação. A dedicação pra dar esse presente pra senhora Foi tão intensa Foi tão especial Que eu tenho um recadinho Da sua família pra senhora. Mãe Quando pensamos em dar esse presente pra senhora A nossa ideia Não era fazer a senhora se sentir a mulher mais envergonhada da moca. Muito pelo contrário Nós queremos sim Que a senhora sinta-se a mulher mais amada do universo. Uma mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração. Uma mulher que se transforma em uma leoa Pra defender a sua família Os seus amigos As pessoas que amam A nossa referência a nossa referência de mulher. E essa Essa foi a forma que nós encontramos Pra te dar um presente Que não acabasse com o tempo. Um presente Que ficasse pra sempre No seu coração E na memória de todos. E se muita gente acha Que o que a gente tá fazendo pra senhora É o maior mico Pra todas elas a gente grita e fala bem alto O mico É não ter ninguém pra amar E nós Nós amamos você Feliz aniversário Nós te amamos Pode bater palma Que ela merece E merece mesmo, galera Eu queria todo mundo vir A Ana Maria tá por aí Chega mais Ana Vem cá Vamos pra Ana Maria Vem cá Aninha Confia em mim Chega mais aqui Vem cá Confia em mim Confia em mim Pode confiar em mim Vou pedir pra você ficar aqui nesse cantinho Não tava combinado, né? Primeiro eu quero te agradecer Pelo carinho Pela confiança Que você teve em mim Na minha empresa E não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Olha pra esse presente Que Deus te deu E fala o que vem do coração Parabéns, mãe Eu te amo Simplesmente isso Vai lá e dá um beijo Nesse presente Que Deus te deu Pode bater palma, galera Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém Queria falar aqui Mais alguém? Então eu vou fazer o seguinte Pera aí Eu queria chamar Aniversariante pra vir aqui Depois ela vai falar Tem um discurso programado Isso Vem cá, minha amiga Confia em mim Vem, amiga Vem cá, dona Rita Confia em mim, dona Rita Não precisa fazer assim Vem cá, minha fala Vem cá, minha fala Vem cá, minha fala Eu queria que você ficasse bem juntinho lá, galera Porque eu quero que ela veja vocês Isso Que vocês não ficarem de costas Pra minha câmera Vem cá, minha amiga Eu queria que você ficasse aqui Do meu latinho Aqui, lá Primeiro eu vou falar uma coisinha pra senhora Que de verdade é o que eu acredito O nome da senhora é o nome da minha irmã E eu daria tudo na minha vida E eu daria tudo na minha vida pra poder dar um beijo e um abraço pra minha irmã Mas ela tá com Deus E eu acho o nome da senhora Um nome extremamente forte Um nome lindo Um nome de santa Não é verdade? É um nome imponente E não importa ser um discurso Eu queria que a senhora olhasse pra essa família linda que a senhora construiu Que fizesse um obrigado Fala o que a senhora quisesse Mas eu vou dar uma força pra senhora Quer ver? Palmas pra Rita Ô parceiro, vai só um pouquinho pra cá Senão eu vou filmar só com a cabeça aí Obrigado, meus filhos Muito obrigada pela vez que me damos Muito obrigada Pode bater palma que ela merece mesmo Agora eu queria que a senhora ficasse lá de novo, dona Rita Junta lá pertinho da galera Eu vou esperar a dona Rita chegar Eu quero que a senhora fique bem no meio da família assim Isso Queria chamar esse parceiro de rosa aqui Porque o cara é do mar Chega mais aqui, parceiro de rosa Acha legal esse teu bom humor aqui Fica aqui do meu lado aqui Então, representa essa família Essa família show, vai lá Oi, rapaziada É o seguinte A família do Corpo do Burro tá em peso aqui, hein É nóis, hein É só a Rita do Bastião Pedro e tudo mais Um abraço, um beijo, feliz aniversário, mãe querida Beijo Pode bater palma, galera Agora é o seguinte, pessoal Eu queria que a senhora só um pouquinho mais pra trás Pra ele poder filmar melhor vocês Dona Rita, eu queria que a senhora ficasse bem no meio da galera Filhão, quer falar também? Eu vi que você tá bem abraçadinho aí do lado da sua mamãe Vem, vem, aproveita Então é o seguinte, galera Quem souber, solta a voz e canta Mas canta bem alto Bora Mais uma vez E da Rita nada Então, como é que é? É ora! E agora sim, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Rita! E agora sim, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Rita! E agora sim, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Rita! E agora sim, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Rita! E agora sim, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Rita! Parabéns! 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 Parabéns!